Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as minhas impressões de Dirt 5, um jogo que será lançado agora no comecinho de novembro, no dia 6 de novembro, para o PS4, Xbox One, PC, que é a versão que eu estou jogando, mas ele também receberá versões com update gratuito para o PS5 e também Xbox Series X e S. Cara, o jogo de corrida me deixa bastante empolgado, porque eu sinceramente gosto desse estilo de game. Não é o meu estilo favorito, eu nem sou um grande manjador dos games de corrida, mas eu me divirto bastante, eu acho muito divertido. E desde já vou ser bem sincero aqui com vocês e vou falar que fiquei surpreso e positivamente, porque o jogo é lindíssimo. A qualidade gráfica do jogo é impressionante, tem algumas características que até ajudam nesse sentido. Por exemplo, tem algumas pistas que você encontra vários tipos de terrenos diferentes. Até aí tudo bem, o jogo é focado nas corridas de rali, pelo menos a maior parte dele. E se você colocar o clima como dinâmico, você vai ter chuva, sol, barro, tudo isso ao mesmo tempo. Em algum momento vai fazer um sol durante a pista, em outro momento vai chover, ele vai apertar essa chuva, pode nevar também. É claro, não vai dar neve ao calor, mas vocês entenderam, né? Tem algumas pistas que você vai percebendo essa diferença e em cada momento da corrida a jogabilidade muda também. Então se você estiver dirigindo de boa no solzinho, cara, quando vem a chuva pode ter certeza que o bicho vai pegar, vai mudar completamente a sua maneira de dirigir o seu carro, né? A jogabilidade no controle e, meu, vai ficar bem mais complicado. Mas fiquem tranquilos, tá? Não é que fica impossível de jogar, os controles respondem muito bem, é uma questão de adaptação. Quem joga Forza, quem joga Gran Turismo, precisará sim de um tempinho aí pra se adaptar aos controles de Dirt. Mas isso não significa que é ruim, que é diferente demais e tal. Não, a proposta do game é essa e responde muito bem. Voltando a falar sobre os gráficos, Aqui tem pista no Brasil, na China, na Itália, nos Estados Unidos, Nepal, África do Sul, enfim, são várias localidades aí. E cada uma delas com algumas características bem específicas do país. Eu vou correr aí em umas duas ou três pistas do Brasil. E lá no final do vídeo eu deixaria uma pista completa no Brasil também. Vocês vão ver as características das pistas brasileiras, cara, sensacional. E a cidade brasileira que foi escolhida para ter uma pista aqui no Brasil é nada mais ou nada menos do que o Rio de Janeiro. É quase que um padrão, né? Os gringos veem o Rio de Janeiro como um cartão postal, mas não à toa. O Rio é uma cidade lindíssima, sem dúvida nenhuma. E não, não sou carioca, não estou puxando o saco de ninguém. Mas a cidade em si é realmente muito bonita, ela tem um cenário muito bonito e isso ajuda demais a fazer uma pista para os videogames. E aqui ficou sensacional, cara. Depois eu vou mostrar aí uma corrida inteira no Rio de Janeiro e vocês vão ver aí a qualidade que está bem bacana. Estou jogando aqui no PC. Uma questão que é importante falar aqui para vocês. As minhas configurações, as especificações técnicas do meu computador estão aí na descrição do vídeo. E para conseguir manter os 60 frames para jogar na qualidade razoável, eu não consegui colocar no Ultra. Eu tive que colocar na qualidade alta, mas não no Ultra. Então, esse vídeo aqui não está mostrando totalmente a qualidade gráfica do jogo. Porque se eu colocasse no Ultra, eu não ia conseguir os 60 frames. Eu ia conseguir aí uns 45, 50 e tal. Seria jogável, evidentemente. Mas para mostrar o jogo aí de uma maneira bastante fluida, a qualidade está no alta. E mesmo assim, com sinceridade, eu acho que estão belíssimos os gráficos. A trilha sonora também acompanha esses gráficos e está sensacional. Para quem gosta de rock, é um prato cheio. Tem Purgen, The Killers, Chemical Brothers, algumas outras bandas de rock pop e tal. Cara, muito legal. Combina muito bem com a adrenalina do jogo. É praticamente uma festa para quem gosta de jogos de rally. Aliás, um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês agora. São diversos tipos de câmera no jogo. Evidentemente que já é meio óbvio para quem gosta de jogos de corrida. Só que tem uns detalhes que eu sinceramente não lembro que apareceram em outras versões. E não só especificamente no Dirt, mas também em outros jogos. Quando você coloca uma câmera de dentro do carro, você escuta alguns barulhos de fora. Por exemplo, se bate alguma coisa, é um barulho diferente, cara. Se o cara troca a marcha, você escuta o barulhinho de trocar a marcha. Você escuta o som ambiente um pouquinho mais abafado. Isso é muito legal. Levando em consideração o clima dinâmico também, até a chuva batendo no vidro do carro você escuta. E eu vou deixar um trechinho aí para vocês verem como é muito bem feito e muito legal isso. Se liga. E eu vou deixar um trechinho aqui. Sensacional, né rapaziada? Para quem gosta de jogo de corrida, gosta dessa questão de gráfico bacana, de alguns detalhes em si, é um prato cheio sem dúvida nenhuma. O jogo tem uma carreira bastante extensa, o modo carreira do jogo é um pouquinho comprido. Você tem aí mais ou menos 120 desafios que você pode escolher fazer o seu próprio caminho. Isso é muito divertido. Além disso, tem o modo Arcade que dá para você se divertir aí com o seu amigo, inclusive em modo split screen, o que é bem bacana. E ainda tem um modo chamado Playground que você pode montar a sua pista. Pode se divertir, fazer uma bagunça aqui só aí. Ficar brincando de drift no gelo. Pilotar também aqueles Monster Struts, que são aqueles carros gigantões. É muito bacana. Eu gostei demais do jogo, volto a dizer, é uma ótima oportunidade para jogar um game de corrida. Fugir um pouquinho aí do padrão Forza e Gran Turismo, tá? Desde já eu deixo claro aqui que o jogo é realmente de fato muito divertido. E um outro detalhe muito interessante é que o jogo está totalmente dublado em português, o Brasil. Uma ótima dublagem. Dá para você entender melhor a história. Dá para você se divertir com os narradores. Dá para você entender um pouco melhor o jogo quando ele está em português, o Brasil. Não que seja obrigatório, mas eu acho bacana um jogo em português, dublado e muito bem dublado, com bons dubladores. Isso, sem dúvida, é sensacional. E olha, eu sou um pouquinho chato para algumas coisas, mas se eu pudesse dar uma nota para o jogo, eu daria uma nota 10. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jogo está sensacional, ele está divertido, tem uma boa qualidade gráfica, apesar de que eu não consegui mostrar tudo isso para vocês em função do meu PC. Mas quem joga no PS4, quem joga no Xbox One e quem pretende jogar no PS5 e no Series X, certamente vai ter uma qualidade gigantesca. O jogo também te conquista por sua trilha sonora, que combina muito bem. A não ser que você não goste de bandas de rock, rock pop, caso contrário, aí realmente fica complicado. Mas eu gostei, gostei bastante. A diversão do jogo é um ponto forte, seja no modo arcade ou então no modo carreira. Muito legal, eu me diverti pra caramba jogando o game e ele será lançado agora, no dia 6 de novembro, se eu não me engano, para os consoles de atual geração, exceto o Nintendo Switch. É uma pena, porque donos do Nintendo Switch perdem um grande jogo de corrida. E como o jogo é praticamente todo ele editável, você pode mudar a dificuldade do jogo, deixar um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Dá para você ajustar do jeito que você quer. Então eu acho que vai agradar a maioria de vocês, sem dúvida nenhuma. É um jogo muito interessante para quem gosta de jogos de corrida, especialmente para quem quer sair um pouquinho de Fosa e também do Gran Turismo. Dê uma chance para o game que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? E agora, como eu falei para vocês, eu apenas desabilitei as músicas de fundo para não ter problemas com direitos autorais, e vou deixar rolando aí uma corrida inteira no Rio de Janeiro. Olha só que bacana. E se eventualmente tiver algum probleminha aí, algum lagzinho, alguma travadinha, não é do jogo, evidentemente. É do meu PC que não aguentou aí, digamos que, ficar 100% o tempo todo. Mas, sinceramente, se acontecer isso, eu acho que não vai ser nada que atrapalhe a experiência de vocês. Então agora sim, rapaziada, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessas minhas impressões de Dirt 5, um jogo que é muito bacana e vale muito a pena ser jogado. Para quem é fã de Rally, para quem é fã desse estilo de jogo, é praticamente você estar dentro de um evento de Rally, mundo afora. É muito bacana mesmo. E agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Os pilotos estão prontos, e a corrida começou! E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.